E o governo federal quer ampliar a participação popular no Dialoga Brasil. Para isso, a partir de amanhã, o tema cultura será incluído na plataforma. De acordo com o ministro da Cultura, Juca Ferreira, os assuntos culturais atraem muitos brasileiros. A gente já tem uma intimidade com as redes sociais, com essa manifestação digital da cidadania. A gente estimula, participa, temos editais voltados para o desenvolvimento dessa dimensão digital no Brasil. A gente chama cultura digital, um nome aproximadamente que pode dar conta dessa experiência nova que o mundo, e particularmente o Brasil, está tendo. E acho que o tema cultura é muito atraente, porque há uma demanda da cidadania de valorização da cultura.